Canal Preds FC no YouTube, ou seja, pode curtir esse vídeo e também clicar no sininho para receber os conteúdos exclusivos do nosso canal. Quero falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, jogos de volta nesta quarta-feira. Bahia e Grêmio em Salvador, primeiro jogo em Porto Alegre, 1x1. Jogo duro, Diego Tardelli presente na delegação, será que começa o jogo? Jogo bem parelho, acho que vai dar empate de novo, 0x0. E aí nos pênaltis, acredito que passará o Bahia. Depois teremos Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro no Independência em Belo Horizonte, 3x0 na ilha para o Cruzeiro. Acho que a safatura está liquidada, mesmo respeitando o Atlético, acho que vai ser 1x1. 9h30 da noite, Inter e Palmeiras, jogão de bola em Porto Alegre, Palmeiras venceu por 1x0 em São Paulo, jogo físico, jogo duro. E para o Inter equilibrar não vai ser fácil, tem que jogar na mesma competitividade. Ainda assim, com todo o clima que vai haver favorável ao Inter, eu vou apostar no Palmeiras 0x0. Acho que o Palmeiras passa. E fechando com o Flamengo e Atlético Paranaense, 1x1 em Curitiba. Jorge Jesus impactando contra o Atlético que tem um bom time, acho que vai dar Flamengo 2x1. Assim, as semifinais, pelos meus palpites, Bahia e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Evidente que são apenas palpites e a nossa opinião para interagir com vocês. Um grande abraço e é sempre um prazer receber nós. Legenda Adriana Zanotto